Oi, oi meus amores! Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Então, beleza. Oi, amigas e amigos! E hoje eu estou aqui pra trazer esses penteados também pra vocês. Gente, eu realmente espero que vocês gostem do vídeo. Eu pesquisei em vários canais pra poder encontrar penteados que eu realmente gostasse. E eu ia fazer penteados pra volta às aulas, mas eu acho que todos esses penteados que eu ensinei pra vocês são muito coringas e dá pra usar com fotos, então fica maravilhoso. Dá uma diferença enorme e eu super indico pra vocês fazerem. Dá pra fazer, eu acho que na maioria do tipo de cabelo, cabelo enrolado, se você tem cabelo enrolado, amiga, fala aqui pra mim que eu vou fazer pra você, eu vou fazer pra você porque nós somos amigas e tem que se ajudar, né? Então, já gostem desse tipo de vídeo, já deixam o seu like aqui pra mim, se inscreve no canal e bora pro vídeo, né, gente? Não quero pedir desculpa porque a trança não deu pra fazer tudo porque o tempo acabou, mas deu pra ver o conceito dela. Se você quiser um vídeo mais detalhado, eu faço, tá? Vou deixar bem aqui, se você quiser, é só você dizer assim. E aí Música 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 Se inscreva no canal. 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 Tchau.